Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um episódio de Pergunta do Dia. Eu vou responder uma pergunta que vai tocar num assunto super importante, que infelizmente acontece com bastante frequência, que é o resultado de treinos não produtivos, de um investimento mal feito e como isso pode prejudicar algumas coisas de verdade a longo prazo, tá? Então a pergunta que eu vou responder hoje é uma pergunta que veio aqui pelo YouTube, da Cristina. A Cristina disse, Raquel, eu não tenho como comprar coleira eletrônica, que eu acho que é isso que ela quer dizer. Infelizmente gastei tanto com a adestradora que dava pra comprar 10 coleiras e ele ou ela e minha cachorra não teve jeito. O que acontece é que eu adotei ela em agosto, setembro ela brincava com todos os cachorros no parque, passeios, mas um dia ela foi mordida por outra cachorra e agora ela ficou totalmente reativa pra alguns cachorros. Os que ela conhece ela convive e sempre ela brinca, mas os outros ela vai pra cima na intenção de morder mesmo estando na coleira. Ela tem muita força. Me ajuda, Raquel, senão eu vou ser obrigada a doá-lo ou sabe Deus fazer o quê? Pois tá difícil sair com ela pra caminhar sem que ela vá pra cima de outros cachorros. O pior é que eu tenho outro cachorro que tá começando a se comportar igual a ela. Cristina, querida, muito obrigada por deixar sua pergunta aqui. Eu acho que essa pergunta é tão relevante e tem que trazer pra gente uma atenção enorme em relação a que tipo de serviço as pessoas estão contratando, né? Quando a gente fala de caso de reatividade, eu não sei se a sua cachorra já apresentava isso. Ou mesmo que ela não apresentasse, tá? Eu acho que tem tantos assuntos que a gente poderia falar dentro dessa pergunta que você fez. Primeiro, se esse primeiro processo de adestramento ou de acompanhamento profissional que você teve era um processo onde um profissional não te recomendou advogar pelo seu cachorro e trouxe pra você a ideia de que socialização era o seu cachorro conhecer todos os cachorros nos passeios e no parque tá aí o grande resultado. Pra quem não entende, porque eu falo da importância da gente advogar pelos nossos cães da importância da gente manter o espaço dos nossos cães seguro da importância de entender o sentido real da socialização que não é engajamento de cães com outros cães durante o passeio que não é levar o seu cão no parque numa praça e soltar quem queria entender o porquê, tá aí o porquê, tá? No seu caso, Cristina, o que aconteceu foi infelizmente você colocou sem querer ou talvez com a orientação de um profissional que talvez não fosse o melhor você acabou colocando sua cachorra num cenário onde ela poderia falhar eu dou sempre esse alerta eu chamo esse assunto pra bastante atenção o tempo inteiro porque parques pra cães, praças pra cães, encontros com cães estranhos na guia podem ser desastrosos como foi pra sua cachorra, tá? É irreversível? Não, não é, tá? Mas o que você precisa agora é de ajuda profissional não é nem só você comprar uma Promcolor ou você comprar uma color eletrônica é você investir num profissional que sabe o que tá fazendo que provavelmente vai te indicar a usar esses equipamentos a longo prazo mas infelizmente não existe uma saída fácil pro seu caso, tá? E não é que sem isso você vai ter que doar sua cachorra mas eu acho que sem isso eu acho que agora você vai ter que pensar em como que você vai recuperar esse prejuízo infelizmente envolve dinheiro, sim, envolve mas eu acho que a atenção que eu quero chamar aqui é pra todos vocês que são donos de cães pra todos vocês que estão começando agora no processo de vocês com seus cachorros façam um filtro legal na hora de vocês escolherem um profissional, tá? Não é o menor preço, não é o banner mais bonito não é o Instagram que tem mais fotos bonitinhas são as pessoas que falam abertamente e claramente sobre como resolver os problemas dos cachorros de vocês, tá? Mesmo quando a gente tá falando numa fase de prevenção a palavra prevenção serve pra isso pra gente evitar situações como essa muita gente não entende isso eu já recebi algumas perguntas em relação a isso por que você fala tanto sobre o conceito de existir? por que você fala tanto sobre esse não engajamento do cachorro com cachorros estranhos? por isso, acho que esse exemplo da Cristina é exatamente o que eu tô querendo dizer aí, tá? infelizmente muita gente investe muito dinheiro em formato de adestramento que não trazem resultados no mundo real infelizmente muita gente coloca pessoas inocentes que não sabem nada sobre esse assunto no cenário onde elas vão falhar com os cães delas e é o que acabou acontecendo com você, tá Cristina? eu queria poder te dar uma resposta mais mais animadora no sentido financeiro da coisa mas isso não existe, tá? agora o que você tem que fazer é se você não tá conseguindo sair com a sua cachorra agora porque a coisa tá muito complicada não saia com ela agora agora o que você tem que fazer é ter um espaço ter um espaço seguro pros seus dois cães e chamar a ajuda profissional de alguém que realmente pode te ajudar, tá? vocês que são clientes que são possíveis clientes donos de cachorro prestem bastante atenção em quem vocês estão contratando, tá? tem muita propaganda tem muito marketing tem muita fantasia sendo vendida aí como se tudo fosse uma coisa muito simples como se só deixar as coisas acontecerem motivar o cachorro pra fazer o que ele quer e vai dar tudo certo e não é assim experiências ruins como essa que a sua cachorra viveu acontecem todos os dias não significa que ela vai ser uma cachorra reativa pro resto da vida significa que ela tem que reconstruir todas as associações que ela tem no universo social com outros cães, tá? e isso requer um investimento da sua parte não tem jeito eu acho que a melhor alternativa pra você é sim ter ajuda presencial é uma pessoa que possa ir avaliar o seu cachorro e trabalhar com ele todo dia até porque você tem um segundo cachorro e isso pode virar um problema sério de verdade, tá? então, se você não tá se sentindo confortável pra sair com o seu cachorro agora não saia não se coloque em risco não coloque o seu cachorro e outros cachorros em risco chame ajuda profissional os melhores profissionais não são os mais baratos os melhores serviços não são os mais baratos os melhores equipamentos também não isso tem uma razão porque existe um resultado real por trás desse trabalho, tá? eu acho que profissional mais sério são as pessoas que mostram o que elas fazem todo dia mostram resultados em casos reais tá? quando a gente infelizmente às vezes a gente se deixa levar por essas propagandas por essas propostas que parecem ser super baratas e milagrosas mas isso não existe, tá? tem muita gente que não fala sobre correção tem muita gente que não fala sobre restrição tem muita gente que não fala sobre regras de forma objetiva e isso prejudica muita gente que é o que eu acho que acabou acontecendo com você tá, Cristina? então, não tem muito pra onde correr eu sei que você tá com o seu seu orçamento apertado mas segure a cachorra em casa junte uma grana e contrate alguém que vale a pena pra você, tá? e faça esse filtro direitinho procure o profissional veja quem ele é veja se esse profissional tem vídeo trabalhando com os cachorros veja se é uma pessoa que você entende claramente o que ele quer dizer veja se nos vídeos trabalhando com os cachorros você consegue identificar alguma coisa que seja útil pra você eu acho que é claro hoje no nosso mercado o que a gente precisa dos nossos cachorros eu acho que todo mundo quer um cachorro tranquilo que possa caminhar com a gente que possa estar em ambientes sociais que possa viver dentro de casa e fora com tranquilidade mas eu acho que a gente precisa ser mais seletivo na forma como a gente contrata esse tipo de serviço pra gente não cair nessa situação que você tá agora no final você acabou gastando muito mais como você acabou de falar e você não teve o resultado você teve até no final uma situação desastrosa que vai te causar um prejuízo muito maior mas essa é a realidade já aconteceu agora é bola pra frente tá? junte uma grana chame um profissional legal que possa trabalhar com você se você estiver aqui em São Paulo entre em contato comigo ou entre em contato com o profissional que você escolher mas entenda o que você vai precisar fazer agora requer dinheiro sim e requer tempo e dedicação e motivação da sua parte de fazer esse cenário mudar tá? não é justo agora você pensar em abrir mão da cachorra porque tudo deu errado eu sei que não é justo com você também de uma forma ou de outra você ter perdido todo esse dinheiro que você investiu mas a realidade é de uma forma ou de outra você acabou pagando por uma escolha que você fez quando você escolheu esse profissional então volte e revise por que você escolheu esse profissional o que te levou a ele entenda por que esse erro aconteceu eu acho que fica claro por que tem muito profissional legal no mercado que cobra mais caro e essa é a razão são pessoas que trabalham sério que vão te dar a realidade dos fatos eu acho que é isso que precisa acontecer tá bom Cristina? mas não desista esses cachorros não são tão difíceis assim de lidar é simplesmente uma questão de você apresentar o que é certo e o que é errado você usar os equipamentos certos na forma correta você tem excelentes resultados em curto período de tempo talvez você tenha que investir menos do que você imagina e você vai ter um resultado bem bacana lá na frente tá? mas fique à vontade para entrar em contato comigo se você precisar ou de novo busque um profissional que você consiga visualizar resultados similares com o seu caso tá? não compre fantasia não compre milagre e não compre uma coisa que vai demandar de você dois, três anos para resolver não é assim tá? então fiquem super atentes tá gente? acho que essa pergunta da Cristina serve para trazer para vocês um alerta grande como as coisas podem dar errado quando a gente investe no que a gente não necessariamente conhece tá bom? mas é isso gente vou ficando por aqui esse vai ser o episódio de pergunta do dia de hoje a gente se vê em breve no próximo vídeo não esqueçam domingo tem o primeiro episódio da série vida de cão vai ser super legal vão ser cinco convidados bacanas a gente vai bater um papo super legal sobre toda essa esfera de trabalho vida com câncer talvez a gente até toque assuntos similares como esse tá? mas é isso Cristina espero ter te ajudado um pouquinho aí fica à vontade para entrar em contato comigo se você precisar tá bom? beijo enorme gente e a gente se vê em breve no próximo vídeo que eu vou fazer tchau 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 Obrigado.